O Universo O Universo chora, o sol se apagou Ali estava morto o Salvador Seu corpo lá na cruz, Seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou Deus Pai o entregou Cessou Seu respirar Em trevas se encontrou O Filho A guerra começou A morte enfrentou Todo o poder das trevas Vencido foi A terra estremeceu Sepulcro se abriu E nada vencerá Será Seu grande amor A morte onde estás O Rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre Exaltado é Pra sempre Adorado é Pra sempre Ele vive Ressuscitou Ressuscitou A terra estremeceu A terra estremeceu A terra estremeceu Seu se abriu E nada vencerá Seu grande amor Ó morte Ó morte onde estás O Rei ressuscitou O Rei ressuscitou Ele venceu Pra sempre Pra sempre Exaltado é Pra sempre Exaltado é Adorado é Pra sempre Ele vive Ressuscitou 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 Pra sempre Exaltado é Pra sempre Adorado é Pra sempre Adorado é Pra sempre Ressuscitou 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 Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O Cordeiro vem ser Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O Cordeiro venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O Cordeiro venceu Cantamos aleluia Erga a tua voz, igreja E diga a Jesus O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo O Cordeiro venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O Cordeiro venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia, cantamos aleluia O Cordeiro venceu Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre Ele vive Ressuscitou, ressuscitou Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre Ele vive Ressuscitou, vivo estás Ele vivo estás Jesus, obrigado Senhor Amém 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 Amém